Iniciando Java Home Cadê Java Home? Aqui é o Java Home A casa do Java Vai ter que aguentar Eu estou cansado, dormi pouco Final de semana, sem voz As piadas vão cair no nível mesmo Desculpa, mas vamos lá Vamos na fé, né? Então começando a nossa brincadeira Vamos falar sobre um algoritmo novo De ordenação A gente já viu um, quero mostrar mais um pra vocês Então só pra gente começar A brincadeira Vou copiar esses dados aqui Só pra gente brincar Pra eu poder desenhar Já que quadro pra mim é algo que está ausente No momento, né? Então só pra ficar aqui fácil pra eu visualizar 7,5 10 6 3 E 5,5 Esses são os dados Show lindo, maravilhoso Estão lá os nossos dados bonitinhos Lindos Agora o que acontece Queria ordenar esses caboclo aqui A gente já viu algumas técnicas de ordenação A primeira técnica Que é a ordenação por seleção Eu olho tudo Descubro quem que é o menor Quem é o menor Eu troco com o primeiro elemento desse conjunto Esse daqui será garantido Na primeira posição Agora eu olho o restante Nesse conjunto de dados Eu vou saber quem é o menor O menor entra na primeira posição E assim por diante Até terminar de ordenar A ordenação por seleção Ele vai pegar aqui o primeiro E o primeiro está ordenado Mas Quando ele pega o segundo Ele olha pro segundo E ele verifica se precisa fazer troca Se não precisar trocar Beleza Quando ele pega o próximo Ele verifica em que posição Que ele tem que entrar corretamente E vai trocando Seis troca com dez Vai ficar Dez Seis Sete e meio Ele vai trocar novamente O seis com sete e meio Fica seis Sete e meio E dez E ele vai inserindo O elemento Na posição correta Então cada elemento Que ele vê Ele insere Na posição devida O algoritmo Se chama Ordenação por inserção Ele insere Ele na posição correta E agora Eu gostaria de mostrar Mais um algoritmo De ordenação Eles são bem Parecidos Mas Esse algoritmo Ele Olha pra frente Também Ele vai fazer Uma olhada Pra frente Só que agora Ele vai começar Um pouco diferente Do Do insertion sort O insertion sort Ele anda pra frente Mas ele ordena Pra trás E esse cara daqui Ele anda pra frente E ordena pra frente Então a gente vai começar Olhando esses dois elementos A gente pega os primeiros Dois elementos E a gente compara Então vou colocar Mais uma coluninha aqui Só pra Pra gente entender Era esse aqui Aqui É o estado original dele O momento que ele começa O primeiro passo Que vem É testar Esses dois elementos Então ele vai testar Esses dois caras daqui Então ele vai fazer O teste Desses dois Ele vai verificar Se o primeiro É maior Que o segundo Se o primeiro For maior Que o segundo Ele troca Se não Ele mantém Então o que acontece Ele vai vir aqui E vai manter Vai ficar 7,5 10 6 3 E 5,5 Deixa eu colocar 5,5 Aqui também 5,5 Beleza Ele anda Agora Pro próximo Então ele andou Pra esse Então ele começou Nesse daqui Eu vou destacar ele aqui Deixa eu ver Colocar um negritão Ele começou Nesse cara E testou Com quem Tá na frente Aí ele vai Vim pra esse daqui Agora Ele vai testar Com quem Tá na frente Então Ele vai fazer Teste Com esse cara Daqui Ele vai testar 10 É maior Que 6 Sim 10 É maior Que 6 Ocorre a troca E aí Nós teremos O 7,5 O 6 O 10 O 3 O 5,5 E ele vai Pro próximo Então ele vem Pra esse cara Daqui Agora ele tá nele E ele compara Com quem Tá na frente Então Ele compara Com quem Tá na frente 10 É maior Que 3 É 10 É maior Que 3 Se 10 É maior Que 3 Uma próxima Ação Ele vai trocar Os dois Então a gente Vai ficar 7,5 6 3 10 5,5 Ele vem Pro próximo E vai comparar Com quem Tá na frente Dele 10 É maior Que 5,5 É 10 É maior Que 5,5 Se 10 É maior Que 5,5 Nós vamos Fazer a troca 7,5 6 3 5,5 E 10 Agora A gente tem Um problema Se eu pegar Esse cara Daqui E comparar Com quem Tá na frente Dele Vai dar Array Index Out of Bound Ele vai Tá comparando Com alguém Que tá fora Dos limites Do Array Então esse Algoritmo Na verdade Ele vai Fazer Em cima Somente Desses primeiros Elementos Ele não Chega Ao último Porque ele Compara Com quem Tá na frente Se ele Compara Com mais Um Na frente Ele não Pode Chegar No final Tem que Sempre Chegar Menos Um Então Essa É a sacada Dele Ele vai Chegar Até Menos Um Até Aí Tranquilo Ele vai Comparando Com quem Tá na Frente Então Ele pega Esse Compara Com o Próximo 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 E acabou Então aqui Eu tenho Um laço Que vai Do Início Até O tamanho Dele Menos Um Ele vai Fazer Um laço Nisso Daqui E aí Eu vou Ter um Teste Que vai Comparar Ele Posição Atual Com ele Mais Um Com ele Na frente Então a gente Vai ter Essa comparação Que a gente Vai desenvolver Só que Se eu tiver Apenas Um laço Ele Não vai Chegar Até o Final E se você Notar Aqui Colocar Aqui Como índice Zero Um Dois Três Quatro Tamanho Cinco Então Se você Olhar Os índices Que a gente Tem Olha Aqui Olha Aqui Que legal Ele Anda Literalmente A gente Faz sempre Menor Que esse Então ele Vem até Esse Cara Se eu Subtrair Um Ele vai Vim até Esse Então a gente Vai fazer Um laço Que vai Aqui Porém Ele Executou Aqui Zero Um Dois Três Quatro Estava Aqui Índice Zero Índice Um Índice Dois Índice Três E aí Esse aqui Ele não tem Que fazer Nada Ele tem Que voltar Esse cara Tem que Voltar De novo Ele vai Começar De novo Aqui Vamos zerar Por que Que ele Zera Porque ele Vai pegar De novo Esse cara Ele não Vai até O último Ele vai Até O penúltimo Posição Anterior Afinal Vem até Esse cara Compara Com quem Está à frente Dele Compara Com quem Está À frente Dele Sete E meio É maior Que seis É Ele troca Então vai Vim aqui E vai fazer Seis Sete E meio Três Cinco E meio Dez Ele vai Para o elemento Que está Na frente Pega o próximo Compara Ele Com quem Está Depois Dele Sete E meio É maior Que três Sim Sete E meio É maior Que três Então ele Troca Vai ficar Seis Três Sete E meio Cinco E meio E dez Ele vai Agora Fazer mais Uma vez Fazer mais Uma vez Nem fiz Esse negócio Ele vai pegar Agora Selecionar O próximo Comparar Com quem Está na frente E vai testar Esse cara Daqui Sete E meio Maior Que cinco E meio Sim Maior Ele troca Então vamos Fazer Seis Três Agora aqui É o cinco E meio E aqui É o sete E meio E o dez Continua aqui Ele pega Esse cara E compara Com quem Está na frente Dele Comparou Com quem Está na frente Dele Sete e meio É maior Que dez Não Ele não troca Ele mantém Então ele vai Vim aqui E vai manter Agora Ele vai começar De novo Então nós temos Sete Vírgula Sete Vírgula Cinco Olha lá Estou fazendo errado Seis Três Cinco E meio Sete E meio E dez Ele pega Esse primeiro Cara daqui E ele Compara Com quem Está na frente Esse cara Está sendo comparado Com quem Está na frente Seis É maior Que três É Ele vai trocar Esses caras De lugar Vai ficar Três Seis Cinco E meio Sete E meio Dez Ele pega O próximo Que é esse daqui E compara Com quem Está na frente Aí ele vai Fazer lá Troca Seis E meio É maior Que cinco E meio É Então ele tem Que trocar Ele vai pegar Agora E vai fazer Três Cinco E meio Seis Sete E meio Dez Ele pega Esse cara Daqui E ele testa Com quem Está na frente Dele Seis É maior Que sete E meio Não Seis Não É maior Que sete E meio Então ele Não troca Então ele vai Manter Vai ficar Três Três Cinco E meio Seis Sete E meio E dez E aí o que Que acontece Ele pega O próximo E compara Com quem Está na frente Dele E aí Ele vai ver Sete E meio É maior Que dez Não Não é Ele não Faz nada Vamos começar De novo Então o processo Aqui ficou Então Três Cinco E meio Seis Sete E meio Dez Ele Ele pega Esse cara Que está Aqui Então Ele já Executou Uma Duas Três Agora A quarta Vez E compara Com quem Está na frente Dele Três É maior Que cinco E meio Se o três Fosse maior Que o cinco E meio Ele trocaria Como não é Vai ficar E vai manter Belezinha Vai manter Ele vai vir Agora E vai fazer Três Cinco E meio Seis Sete E meio E dez Vai pegar O próximo Que é o cinco E meio E vai testar Com quem Está na frente Dele Cinco E meio É maior Não é Ele não Faz nada Vai para o próximo Então ele vai Vim aqui Vai manter Três Cinco E meio Seis Sete E meio Dez Pegou O próximo E compara Com quem Está na frente Dele Seis É maior Que sete E meio Não Não é Então ele Vem E faz Aqui Três Cinco E meio Seis Sete E meio E dez Ele pega O próximo E compara Com quem Está na frente Dele Sete E meio É maior Que dez Não Não é Resultado Final Três Cinco E meio Seis Sete E meio Dez Tudo Ordenado Belezinha Ele tem Tudo Ordenado Aqui Vamos ver Aqui Fazer Algumas Marcações Só para A gente Entender Olha Só Nesse Primeiro Caso Não Teve Troca Aqui Teve Troca Então Eu vou Fazer O Seguinte Eu vou Mudar A cor Da letra Ele trocou Esse Cara Aqui Ele trocou Também Vou lá Mudar A cor Da letra Trocou Esse Cara Aqui Ele mudou Também Então Trocou Quando Começou Aqui Esse Cara Daqui Era Maior Que O Outro Trocou Opa Cliquei Errado Trocou Esse Cara Aqui É Maior Que 3 Ele trocou Também Esse Cara Aqui É Maior Que O 5 E Meio Então Ele Trocou Também Esse Cara Aqui Não É Maior Que O 10 O 10 A Gente Viu Que A Partir Desse Momento Era O Local Final Dele Então Vou Pegar Esse Cara Aqui Selecionar Isso Daqui Tudo Só Vou Marcar Para A Gente Ver Eu Vou Marcar Com Uma Bordinha Grossa Bordinha Grossa Esse Cara Já Tá Ordenado Já Tá No Lugar Certo Quando Ele Fez Isso Esse Cara Ficou No Lugar Certo Ele Começou O teste Aqui Trocou 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 Chegou Nesse Não Trocou Mais Quando Ele Veio Fazer Esse Teste Ele Troca Ele Vai Fazer A Troca Desse Daqui Esse Daqui 6 E 5 E Também Vai Fazer A Troca Esse Cara Aqui Ele Não Vai Fazer A Troca E Em Consequência Isso Daqui Tá Ordenado Ele Vai Vira E Vai Testar Esse Cara Com Esse Ele Não Faz Troca Esse Cara Com Esse Ele Não Faz Troca Esse Cara Com Esse Não Faz Troca Esse Com Esse Não Faz Troca Em Consequência Esse Cara Daqui Tá Ordenado Também Então Olha Só Que Legal Que Tá Ocorrendo Né Eu Tenho Que Fazer Um Laço Aqui Ele Vai Executar De Um Para O Outro Até Esse Daqui Testando Com Quem Tá Na Frente Só Que Isso Tem Que Ser Executado Uma Duas Três Quatro Vezes O Que Nós Temos Que Executa Quatro Vezes Exatamente Esse Laço Esse Laço Aqui Executa Quatro Vezes Então Eu Tenho Uma Quantidade De Vezes De Repetição Que Vai Ter Que Ser Laço Dentro De Laço Sim Então A Gente Tem Um Laço Dentro De Um Laço Com If Fazendo Uma Troca É É Esse O Algoritmo De Ordenação Que A Gente Tá Fazendo Aqui Vamos Ver O Quase 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 Não Ou Só Para Saber O Luca Da Outra Turma Ele Teve Que Sair E Entrar De Novo Para Poder É O Áudio Voltar A Funcionar Porque Bugou Em Alguma Coisa Do Teams Agora Eu Estou Ouvindo Eu Não Estou Conseguindo Nossa O Áudio Está Mó Longe Marcos É E Fica Um Chiado Não Quer Mandar Áudio Manda Áudio Para Eu Ouço Aqui No Zap Zap Sem Problemas A Gente Usa Tudo Com Ferramenta Dá um Berro Marcos Sacanagem Se eu falasse Isso Para mim A sacanagem Era maior Ainda Na Primeira vez Que Você Interrou O Vitor Você Já Descobri O Mar Núm Então Você Poderia Não Passar Nos próximos Momentos Sim Exatamente Isso Esse É um Problema Da Execução Desse Cara Exatamente A gente Não Precisa Passar Pelo Vetor Até O Final Mas O Algoritmo Ele Fala Para Fazer Isso É O Padrão Do Algoritmo E Aí Tem A Otimização Que A A Gente Dá Aquela Turbinada No Algoritmo Porque Pelo Amor De Deus A 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 Repetição A Repetição Repetição Mas É Exatamente Isso Que Você Viu Quando A Gente Tá Fazendo Aqui Tem Esse Esse quando a gente está fazendo aqui tem um momento que ele descobre quem que é o maior então o maior já está no local, eu não preciso ir até ele, é somente não chegar até ele mais mas a gente vai fazer passo a passo esse cara e eu vou mostrar essa otimização daí vou fazer esse cara daqui, vou salvar vou chamar ele de ordena alguma coisa boa, eu tenho Dropbox instalar nessa máquina eita, não tem tem ai, eu achei que eu não tinha vamos fazer esse cara agora belezinha, vamos começar montar esse caboclo daqui primeira coisa não perguntar novamente vou ver para fora Dropbox vou fazer um import do java.util.arrays para facilitar a nossa vida lá na impressão, que a gente vai fazer uma impressão vamos montar o nosso vetor aqui, deixa eu só ver qual que era tinha um vetor de notas esse cara daqui nosso vetor de notas com os mesmos elementos que a gente testou a gente vai fazer um imprime notas da posição notas da posição zero até notas ponto seu comprimento é difícil digitar depois a gente vai ordenar notas começando na posição zero indo até o seu comprimento depois a gente imprime de novo para ver ele ordenado chique vou começar a brincadeira vamos montar o nosso imprime estética void imprime é uma rede double double vetor system ponto alt ponto println arreis ponto to string eu vou mandar imprimir o vetor e depois eu vou tochar uma puladinha de linha show esse cara aqui ainda não existe e o resto já deve estar funcionando imprime nota nota comprimento ah não tem isso né eu tô viajando imprimir de uma parte a outra é só mandar imprimir o vício tá tão grande fazer isso tá espera pronto Windows sendo Windows né tá lá bonitinho as minhas impressões tá lá imprimindo a gente não tá fazendo nada então ele tá fazendo as duas impressões beleza era isso que eu queria ver fez as duas impressões agora vem o nosso super mega power blaster algoritmo de ordenação esse algoritmo de ordenação ele é um fofuchinho de tão fácil que é static void ordena double notas int início int termino esse cara então ele faz o seguinte a gente viu aqui né primeiro passo ele vai passar comparando com quem tá à frente então ele não pode chegar até o final então a gente tem um lação aqui um for alguma coisa e ele vai ter aqui é posição aqui a gente posição começando em zero posição menor que vetor aqui é notas ponto notas 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 aqui posição mais mais beleza vamos entender o que vai acontecer eu preciso ir da posição zero até a três só que o meu término quando eu passo ele vem o valor 5 e eu faço menor que 5 então ele vai até o 4 pra chegar aqui eu tenho que subtrair 1 então aqui eu vou subtrair 1 né ele não vai até o final de tudo ele vai até a posição anterior porque ele compara com quem tá na frente então eu não posso chegar na última tem que chegar na penúltima pra corrigir isso daí a gente já tá maceteado a gente sabe que ele não começa na posição zero a gente tem tá dentro de um método né então a gente tem as variáveis que a gente já utilizou pra usar aqui dentro do nosso método que a gente já tem já tem usado em vários outros métodos justamente pra gente não ter uma fixação de posição e a gente poder por exemplo ordenar um trecho ordenar pra cá ordena tudo ordena pra cá a gente brincar com isso então ele não começa na posição zero ele começa no início e ele não vai até o tamanho do vetor ele vai até o término mas também continua sendo menos 1 então a gente só fez uma substituiçãozinha básica substituí eu disse que ele faz um teste ele compara esse cara ele tá nessa posição posição zero compara com a posição da frente a próxima então o que acontece aqui é ele fará um teste aonde ele vai comparar a posição atual se é maior que a próxima posição é isso que ele vai fazer se isso daqui for verdade ele vai trocar em notas quem tiver na posição atual por quem está na próxima posição não tenho isso daqui vou ainda fazer mas já vou montar o método de troca pra gente resolver vou montar o método de troca só pra lembrar troca bem tranquilo também tactic void troca a gente vai receber um vetor de double chamado notas e a gente vai pegar posição a gente usou no outro foi origem e destino acho que foi isso que a gente usou vou usar aqui int origem int destino fazer aquele esquema declaro uma variável que receba a nota de origem que está em notas origem recebo crio uma variável que receba também a nota que está em destino e armazeno notas destino e agora eu troco eu falo que notas na posição de origem recebe a nota na posição de destino e notas na posição de destino recebe nota na posição de origem ele fez a troca agora belezinha joia nosso método de troca já está funcionando já está agindo preciso corrigir esses nomes aqui como que eu testo quem está na posição atual quem está na posição atual é esse cara aqui posição então eu posso verificar se notas na posição é igual a notas na posição opa mais um e aí eu vou trocar a posição com a posição mais um aí que legal está bem simples então a gente está andando olha só a gente está andando aqui esse 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 e eu sempre estou testando posição é essa testo com o próximo 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 se for troca ou não troca é isso aí que eu estou fazendo aqui vamos ver o que aconteceu então compilou rodou se você for olhar esse cara olha que belezinha ficou 7,5 10,6 3,0 claro não estou chamando ele lá em cima comentado der bem que eu percebi que não tinha feito nada olha lá 7,5 6 3 5,5 e 10 e aí você fala mas professor esse negócio não ordenou não não faz carma e zé olha está nessa tela quando ele executou ele ficou aqui 7,5 6 3 5,5 e 10 ele fez essa primeira vez eu preciso fazer isso mais 4 vezes então eu como bom preguiçoso que sou vou fazer isso aqui mais 4 vezes se eu fizer isso aqui mais 4 vezes é fazendo um total de 4 vezes 4 vezes fiz 4 vezes pilou rodou 3 5,5 6 7,5 e 10 poxa vida chamei a ordenação 4 vezes e foi e por que que deu certo porque ele modifica notas cada vez que ele chama o ordena ele modifica e ele está achando uma posição específica ele fez isso daqui ele executou ordena uma vez ordena duas vezes ordena ele chamou pela terceira vez e ordena ele chamou pela quarta vez resultando no seu array ordenado é isso que ele fez lindo né bom demais e olha só chamou 4 vezes preciso chamar 4 vezes não não deveria então o que que acontece eu tenho que mexer no ordena ainda para que ele aconteça 4 vezes o que que nós temos que acontece 4 vezes perdão nós temos isso aqui isso aqui acontece 4 vezes isso daqui acontece 4 vezes então vou criar um for vou mudar o nome da variável sei lá posição atual ou é não vou usar contador depois aí vai ficar zoado deixa atual esse cara aqui coloquei dentro de um laço olha ali posição atual menos 1 ele vai até posição atual começando no início vai até o término menos 1 a posição começa no início vai até o término menos 1 4 vezes 4 vezes se eu compilo eu rodo voilá tudo lindo maravilhoso ordenado algoritmo fácil demais para fazer esse daqui é o que eu gosto de fazer super facinho para ordenar as coisas rápidas ele é ótimo não quer dizer que ele é bom ele é rápido para ser montado é super rapidinho montar então você faz for for if acabou já era facilitou a nossa vida olha agora que interessante que a gente vai fazer vamos fazer algumas impressões de tal forma que eu consiga visualizar o que está acontecendo eu acho que é importante a gente dar uma visualizada porque a gente não está vendo o que está rolando então é importante vou botar aqui umas impressões para a gente poder enxergar o que está rolando fazendo troca eu quero saber quando ele imprime aqui dentro aqui estou pensando como que vai ficar a saída aqui um tzinho de troca fazer isso aqui vamos ver o que acontece com esse negócio aqui compilou olha que legal já dá para ver a bagunça acontecendo ele faz uma troca outra troca outra troca 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 e ele vai trocando até chegar na posição correta agora a gente consegue ver quantas vezes ele chamou o método de troca uma duas três quatro cinco seis sete oito chamou oito vezes o método de troca joia a gente pode imprimir também para saber o que ele está testando acho que ficaria legal a gente testar isso daqui fazer lá uma forma de visualizar isso a gente pode fazer aqui um system ponto out ponto print quero imprimir o teste quero imprimir chamar isso aqui de troca e outro de teste só para ficar claro o teste ele vai testar não esse cara aqui não está sendo usado só para repetir então não é aqui olha lá eu vou fazer o seguinte teste eu vou querer ver quem está na posição qual que é essa posição e aí eu vou dizer o valor que está nessa posição que vai ser o notas na posição vou verificar se ele é maior se for maior vai trocar ele está testando para o outro lado é isso vai verificar se é maior e quem está na posição mais um mais um e fecha e fecha dois pontos espaço aspas notas na posição mais um isso se for maior ele vai trocar se não ele não vai trocar só para a gente ver acho que ele é legal se eu pular se ele não vai querer porque vai ficar tudo empinhocado foi o que eu disse ficou tudo estranho e aqui eu vou mandar ele colocar lá um pular de linha também para ficar bonitinho só para a gente visualizar vamos ver o que está acontecendo agora ficou mais organizadinho melhor de ver vamos ver eu vou abrir aqui não o código mas vou abrir no Excel para a gente ir vendo junto com a planilhinha do Excel o que está acontecendo saca só dá para colocar aqui isso que bacana eu começo o meu array original 7,5 7,5 10 10 6 6 3 3 5,5 5,5 começo com ele ali no original show agora eu vou fazer o seguinte vou pegar a primeira posição então a primeira posição é 7,5 ele está testando a primeira posição com a posição seguinte 0 com 1 7,5 com 10 7,5 não é maior que 10 ele não faz troca então ele vai para o próximo ele vai pegar a próxima posição posição 1 vai testar com a posição 2 então ele vai testar o 10 é maior que o 6 sim 10 é maior que 6 ele vai fazer a troca desses dois então ele vai pegar e imprimir 7,5 6 e 10 ele trocou esses dois de lugar aqui joia trocou os dois de lugar ele vai voltar e vai fazer o teste com a próxima o 10 com a posição 3 que tem o valor 3 é maior sim então ele troca ele trocou esses dois de lugar você vê que era 10,3 passou a ser 3,10 ele trocou de lugar depois ele vai vir e vai testar a próxima posição que é a posição 3 com a posição 4 então ele vai testar o 10 com o 5,5 10 e 5,5 10 é maior que 5,5? é então ele vai fazer a troca desses dois e ele trocou esses dois de lugar feito isso ele colocou este elemento no lugar esse elemento ele é o maior de todos ele está lá no final ele vai vir e vai testar agora novamente do início vai testar então ele está vindo agora para essa execução aqui vai estar lá com 7,5 6,3 5,5 10 exatamente esse valor vai começar vai testar 7,5 e 6 troca trocou os dois de posição ele vai testar 7,5 com 3 troca trocou os dois de posição vai testar o 7,5 com 5,5 e ele vai trocar novamente 5,5 com 7,5 trocado ele vai testar o 7,5 com o 10 e esse cara ele não vai fazer mais troca voltou ele vai fazer agora vai deve ditar com esses valores 6,3 5,5 7,5 e 10 está lá exatamente esses valores a última vez ele trocou deixou esses valores agora ele começa vai testar 6 com 3 ele vai trocar esses dois ficou 3 e 6 ele vai pegar testar 6 com 5,5 vai trocar esses dois trocou esses dois ficou 5,5 e 6 vai testar 6 com 7,5 não troca 7,5 com 10 também não troca se você olhar é isso daqui que nós teremos nós teremos 3 5,5 6 7,5 e 10 ele vai começar os testes vai testar 3 com 5,5 não troca 5,5 com 6 não troca 6 com 7,5 não troca 7,5 com 10 não troca no final nós temos esse cara daqui 3 5,5 6 7,5 e 10 tudo bonitinho ordenado esse cara é o nosso algoritmo de ordenação e esse algoritmo de ordenação ele é legal quando você visualiza ele não assim deitado é legal quando você visualiza ele de pé olha só eu vou copiar esses valores aqui ele é legal quando a gente visualiza ele desse jeito de pezinho e olha só ele pega o primeiro elemento e testa com o segundo vamos imaginar que nós estamos num recipiente aonde a gente tenha esse formato aqui ó virou um copo nós temos um copo aqui e esse cara daqui a gente tem que imaginar ele como sendo por exemplo uma bola com um determinado peso e a gente jogou a bola que tem o peso de 5,5 ela afundou em cima dela de 3 em cima dela de 6 em cima dela de 10 em cima dela de 7,5 a de 7,5 é mais pesada que a de 10 não então eu tenho uma bola aqui e a outra aqui continua em cima da outra mas a de 10 com deixa eu pegar aqui estilo a de 10 com a de 6 essa daqui é mais pesada se ela é mais pesada por densidade ela tende a trocar de lugar então ela forçando a outra ela vai trocar de lugar essas duas então vão acabar mudando de lugar então essas duas acabam mudando de lugar e aí você vê isso daqui acontecer aqui fica 6 e aqui fica 10 ele trocou de lugar se você continuar observando esse teste vai continuar da seguinte forma ele vai testar esses dois a bolinha de 10 é mais pesada e maior que a de 3 ela forçando em cima ela passa para baixo a outra sobe então a gente vai ter como resultado a troca da posição dessas duas então aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 10 aí esse cara daqui agora vai ser testado com a última ele sendo mais pesado ele vai trocar de posição então ele vai inverter aqui e vai ficar 5 e meio e aqui vai ficar o 10 e ele não testa mais o marquim bem entendeu que quando chega no final ele não precisa mais trocar porque cada vez que eu executo eu estou levando se você olhar aqui qual que é a variável de mais tamanho qual que é o item de maior tamanho o 10 o 10 chegou na última posição ele está na posição final dele então ele já conseguiu chegar no local devido dele ele não tem mais que ser trocado isso daí vai acontecer para todos os outros se a gente utilizar essa ideia vamos contar por exemplo a quantidade de trocas vamos criar aqui uma variável estática começando em zero e aí eu vou fazer o seguinte cada vez que ele entrar aqui para fazer o teste né eu vou contar quantas vezes ele entrou ele está fazendo o laço ele está iterando estou contando e eu vou mandar imprimir ó vou mandar imprimir show mandei imprimir vou compilar vou rodar e olha lá 16 vezes que fórmula que eu posso usar para descobrir esse 16 então com 5 elementos ele faz 16 vezes se eu colocar por exemplo vou colocar um número aqui é 99 99.9 só para a gente ver que ele vai para o final né agora são 6 não são mais 5 compilou executou e ele fez 25 e no primeiro passo de execução 99 estava lá na primeira posição ele foi parar na última isso é importante da gente ver pensa aqui comigo que quando eu tinha 5 elementos ele fez 16 repetições quando eu tinha 6 ele fez 25 vou colocar 7 para a gente ver né vou colocar 7 vou colocar aqui por exemplo o 1 aqui no final 1 agora são 7 compilou com 7 foram 36 então com 7 foram 36 o que que você tem que é 16 25 36 ô senhor onde é que está no código alto incremento do contador que eu perdi essa parte aqui ó dentro do no método ordena dentro dos dois for contador mais mais ah tá obrigado de nada perceberam que existe alguma coisa parecida vou tirar e vou fazer com 1 2 3 4 com 4 elementos quero ver com 4 elementos compilou tá rodando aqui rodou com 4 elementos deu 9 aqui ó com 4 deu 9 se você olhar aqui ó ficou esquisito ficou ruim aqui né eu eu tenho toque é um problema principalmente no excel com 4 elementos deu 9 com 5 deu 16 com 6 deu 25 com 7 deu 36 eu eu acho que o próximo eu sei qual que é o valor alguém chuta qual que seria a execução a quantidade de repetições com 8 se eu tivesse 8 se eu tivesse 8 elementos quantos quantas vezes ele repetiria 49 marco me diga por que que você achou 49 por que por que em aula 7 elevado ao quadrado putz grila olha só esse cara daqui é 7 ao quadrado esse cara aqui é 6 ao quadrado esse cara aqui é 5 esse cara aqui é o 4 esse cara aqui é o 3 ou seja quantidade menos 1 elevado ao quadrado show de bola nós temos então que a quantidade de repetição desse cara é a quantidade de elementos menos 1 elevado ao quadrado eu vou falar a gente fez uma brincadeira numa aula que foi aula passada a gente colocou quantos a gente colocou 100 mil né 100 mil menos 1 isso daqui elevado ao quadrado se eu tentar executar com 100 mil elementos ele vai ter vamos ver se eu leio isso aqui 9 bilhões 999 milhões 999 999 milhões 800 mil e 1 cara 9 bilhões 999 milhões 999 milhões 999 milhões 800 mil e 1 ciclos de execução para ordenar 100 mil elementos conseguiram perceber como que esse algoritmo é ruim? ele é problemático né ele é problemático ele é zoado ele dá um problema de performance considerado vou fazer agora uma ordenação um pouco mais otimizada vou propor aqui para vocês dado esse algoritmo é nele que a gente vai ter que mexer o que que eu posso mexer nesse algoritmo que eu consigo otimizar a quantidade de execuções ou seja diminuir nem que seja um pouquinho que seja qualquer coisa que diminua já é vantajoso eu consiga diminuir eu posso vou testar então menos 2 compila e roda esse aqui ordenou vamos ver se em todos os casos ele ordena o primeiro for 2 né é isso aqui quase mas não ordenou e ele ele fez 30 30 execuções mas ele não ordenou tudo se eu colocar aqui 1 compilar 36 é diminuiu 6 repetições só faltou ordenar esses 2 aqui tá bom já tá melhorando 6 repetições e fez esse cara diminuir boa o que mais que a gente pode tentar arrumar colocar 2 aqui eu achei legal a ideia foi bem pensada é quase é quase isso você tá no caminho certo sugestões enquanto eu ouço as inúmeras sugestões eu vou molhar o bico porque a garganta já tá falhando pra facilitar olha só o que que tem que acontecer cada vez que ele vai iterando aqui muda de tem uma nova execução né olha lá que bonitinho era isso daqui né cada vez esse cara aqui tá ordenado aí quando ele fez isso esse outro daqui passou a estar ordenado quando ele fez isso esse outro aqui passou a estar ordenado então ele executou a primeira vez né começou a primeira vez então esse cara aqui tá lá executando a primeira vez esse cara na verdade você poderia imaginar assim do nosso laço ao zero aí aqui um o nosso laço realmente é isso né pode ser que sim quando ele tá ordenado ele não sabe então ele tem que testar tudo que testar ele tem que testar isso daí é verdadeiro mas vamos ver esse cara aqui ele tá ordenado depois esse cara aqui tá ordenado depois esse cara aqui está ordenado ó lá na primeira execução ele não tem ninguém na posição correta na segunda vez que ele vai no laço ou seja com o laço igual a 1 ele já tem uma coluna certa com o laço igual a 2 ele tem duas colunas certas com o laço igual a 3 ele tem 3 colunas certas o que que você fez Marquinho fez um segundo término in o que 15 o que o que Entendi. Boa, Marco. Perfeito. Solução certinha. O Marco fez uma solução bem legal ali, olhando no chat, o que o Marco fez? Ele salvou, criou um segundo término, né? E esse cara, ele deconta lá no final. Ele inicia com o mesmo valor de término aqui e depois ele vai decontando. Uma outra possibilidade é você prestar atenção nisso daqui, ó. Na primeira execução, o atual, né? Esse cara aqui é o atual. Aqui está o atual. O atual está igual a zero, né? O atual estando igual a zero, quantos ele tem certeza que estão na posição correta? Você não tem certeza de nenhum, né? Ou seja, tem certeza de zero. Mas, na segunda execução, que o atual passou a ser um, você tem certeza de um certo. Na terceira execução, que o atual é igual a dois, você tem certeza de dois certos. Na quarta execução, que o atual é igual a três, você tem certeza de três certos. Ou seja, eu posso fazer uma ordenação otimizada. E aí eu só vou colocar aqui para... Só para a gente ver o que acontece, né? Vou fazer aqui o seguinte. Esse cara, ele está sempre subtraindo um. Mas e se ao invés de subtrair um, eu subtrair a posição atual? Também, né? Além disso, eu tiro aqui atual. Então, eu adiciono essa subtração aqui. Compilei. Conatador não existe, mas contador existe. Esperar. Agora, vamos ver o tempo que a gente estava levando. Eram 36, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 36. E 36 caiu para 21. Então, a gente já melhorou. Porque a gente não está mais testando quando o elemento já está ordenado. A gente não faz mais esse teste. Essa é uma otimização boa. O jeito que o Marquinho fez foi o seguinte. Ele criou aqui... Fez isso. E colocou aqui... Término... Vou só copiar a minha linha. Vou puxar ela aqui. Término 2, menos 1. Não tem isso aqui. E aqui foi fora do... Fora do primeiro lado. Término 2, menos 1. Marquinho fez isso aqui. Fez essa jogada. Aqui, ó. Declarou que o término ia decontando. Perfeito também. Mudou só a lógica, mas a funcionalidade é a mesma. 21. Conseguiu o mesmo valor de execução. Show demais. Muito legal. Muito bacana conseguir ver que vocês percebem algumas coisas desse tipo. Aí, já conseguimos otimizar o algoritmo. Eu acho interessante a gente sempre tentar desenhar o funcionamento dele. Porque com o desenho do funcionamento, escrever ele, depois a gente vai filtrando, selecionando, e aí acaba ficando mais fácil. Quando a gente vai montar, no final das contas, está tudo mais tranquilo. Acho eu e fica mais fácil. Eu acho. E aí a gente tem essa montagem. Alguma dúvida sobre essa montagem? Dúvidas na execução do algoritmo? Dúvidas na minha solução, na solução do Marquinho? Nossa, eu juro que eu li no momento e ainda não entendo. Mas agora eu percebi que é no momento e ainda eu entendo. Ufa! Sorte! Já comecei a ficar preocupado. Dá até um calor aqui, de repente. A princípio, está safe? Legal. Eu não sei se vocês estão com o computador disponível, ou estão assistindo pelo celular, mas se vocês estiverem com o computador disponível, seria um momento legal de pegar esse método de ordenação e jogar lá naquele ordena que a gente estava fazendo, que a gente tem... Como que foi o nome? Troquei de máquina, é fogo. Aí não está o que eu quero. Testa... Aqui. O que a gente estava fazendo ontem? Fazer essa ordenação. Essa ordenação, ela se chama ordenação por bolha, ou bubble sort. Então, a ordenação por bolha ou bubble sort, ela leva em consideração, ela tem ideia que você esteja lidando com alguma coisa de pesos, de densidades. O mais pesado, ele vai sempre fazendo assim, eu sou mais pesado, eu passo para o de baixo. Eu sou mais pesado, eu passo para o de baixo. Eu sou mais pesado, até chegar o mais pesado na última posição. Então, ele vai trocando, e ele vai trocando até o mais pesado chegar na última posição. Então, isso daqui é o algoritmo de ordenação por bolha, ou bubble sort. Ele é um algoritmo super simples, eu acho que ele é o mais simples, e, pô, super rapidinho de montar, né? Ele é o mais simples de montar, dá para a gente ver algumas coisas de otimização, porém, o bubble sort tem um problema de performance grande, né? Ele é muito lento para execução. Então, dá treta para fazer. E ele muda a performance dele no decorrer do tempo, ele vai ficando cada vez mais lento, porque você tem um crescimento exponencial das execuções, né? Então, se você tem um elemento, rapidinho, uma vez, já era. Dois elementos, ele vai fazer a troca desses dois e acabou. Três, ele já vai demorar para fazer quatro execuções. Quando ele chegar com quatro elementos, ele já vai demorar para fazer nove trocas, né? E isso daí vai crescendo de uma forma tão rápida e grande que ele se torna um algoritmo ruim para quando a gente tem muitos dados. Quando que é legal? Pô, você tem alguma coisinha pequena, tem lá, sei lá, cinco, até dez elementos, ou com dez elementos, você tem 81 trocas. Então, com dez elementos, você ainda faz 81 trocas. E isso daí é o ponto de falha dele. Ele é um algoritmo extremamente lento e não é legal. Então, conforme crescem os dados, ele vai ficando cada vez pior. Ele não serve para ser utilizado em grandes quantidades e grandes volumes de dados, porque ele fica realmente muito ruim. Eu gostaria de propor para vocês, como atividade, e aí uma atividade bem legal, a gente pegar esse algoritmo, adicionar aqui agora mais uma ordenação e a gente verificar se a gente consegue melhorar esse negócio das nossas ordenações aqui que a gente estava propondo e ver o tempo de execução. E aí a gente ir testando eles. Em isso, a gente já vai desenvolver um trabalhinho legal, que é para fazer um teste, scriptar isso aí, fazer um código que a gente consiga analisar aí algumas coisas, por exemplo, alguns tamanhos. A gente pode verificar uns três, quatro tamanhos, cinco, seis, sei lá quantos, sempre ordem crescente, ordem decrescente e três aleatórios para cada um deles. E aí a gente começa a fazer algumas métricas de avaliação. E aí ver e entender quando que esses algoritmos são melhores ou são piores. tem casos aonde vale a pena optar por usar um, tem casos que vale a pena optar por usar outro. Se você tiver noção dos seus dados, você sabe qual algoritmo você deveria usar que seria melhor, né? É essa a ideia. Aí eu proponho uma paradinha, fazer um intervalo, respirar um pouquinho, fazer uma adoração ao sol, aproveitar que existe sol, talvez, não sei, eu estou no meu quarto fechado, sei lá se tem sol. E aí daqui a pouco a gente volta. Pode ser? Tendo alguma dúvida, enquanto isso, só perguntar. E aí, Obrigado.